meu líder seja bem vindo a mais uma aula terceira aula do nosso curso de recursos humanos espero que você tenha entendido tá que é o setor de recursos humanos como fazer o a divulgação de uma vaga traçar um perfil que você quer para a empresa tá pelo amor de deus nada de ficar pedindo indicação para colega para amigo para parente cara esquece essa parada quando for fazer a seleção tem que ser forma profissional faz a vaga meta divulgação quem quiser mandar currículo mande é e aí você vai fazer uma puta na seleção com todo mundo para escolher o melhor eu já errei muito na minha vida quando eu fazia seleção escolhendo o menos pior e por fé perguntando indicação uma vez eu tava quase uma colega minha que é dentista chegou para mim pau tu conhece alguém vai trabalhar na minha clínica aqui disse conhecer conheço porém que não faz aí eu expliquei para ela que ela deveria fazer uma arte divulgar e trazer sempre 40 50 pessoas para entrevista escolher a melhor porque assim tem que fazer entendeu seleção tem que ser bem feita porque você escolheu funcionário ruim meu amigo é prejuízo beleza então vamos lá agora vamos para avaliação você recebeu os currículos fechou é preciso também fazer uma prévia avaliação dos currículos enviados e a partir deles selecionar os que mais se enquadram no perfil estabelecido para então partir para a etapa da entrevista primeira eliminação que vai fazer é currículo só aí meu amigo vai eliminar mais da metade porque a galera não tem qualificação meu amigo a galera não tem qualificação vai por mim tá a maioria das pessoas estão desempregadas aí fora é porque é realmente muito despreparado a pessoa não sabe fazer nada direito não é especialista em nada e aí manda um currículo e no currículo tem assim me interessa qualquer coisa você quem é bom em qualquer coisa não é bom em mais nada é diferente quando você recebe um currículo tem vários cursos na área e que tem um objetivo específico ali para trabalhar naquela área e você já vem com essa pessoa aqui é uma pessoa boa então imagina você recebe meu currículo seis cursos na área administrativa e eu tenho interesse trabalhar na parte de recursos humanos da empresa aí você vai dizer bom isso aqui eu chamo para entrevista esse cara tem que ter preparação e tem um objetivo claro aqui aí você vai eliminar os currículos que não tem tanto a ver com a sua é com a sua vaga por exemplo se eu quero uma pessoa para trabalhar com vendas para eu chamar para entrevista essa pessoa tem que ter cursos na área de vendas e atendimento né ela tem que ter se no currículo dela tem por exemplo trabalhou de pedreiro de servente trabalhou de outras coisas que não seja relacionada de vendas assim não tem nenhum curso nenhuma experiência na área nem chama entrevista entendeu que você vai perder tempo com essa pessoa fechou por exemplo se vai contratar uma pessoa por exemplo para uma área de dar suporte nos computadores consertar computadores ajeitar rede de dados internet coisa tal beleza aí a pessoa manda o currículo para você e no currículo não tem nenhum curso relacionado a essa área de informática e também não tem nenhuma experiência nessa área então nem chama entrevista porque vai ser perca de tempo conversar com gente despreparada é perca de tempo ok chama para entrevista quem tem um currículo bom que tem um currículo preparado depois que você faz a seleção e eliminação de alguns currículos que você recebeu você vai para outra etapa agora depois que você já escolheu para ele chegou sem currículo não tem meio e aí você eliminou 70 tem 30 pessoas agora para você ouvir e pode ter certeza viu que às vezes você recebe sem currículos e você elimina 70 80 currículos porque como eu falei os currículos da galera são despreparados então se eu tô DRH tem que ter muito cuidado quem vai chamar para entrevista para não perder tempo depois que você chama para entrevista você vai ligar para cada pessoa e dizer ó fulano tem entrevista tal dia você tem como comparecer e aí você marca as entrevistas das pessoas é importante você não marca todo mundo por um horário só porque vai ficar muita gente esperando então você marca uma pessoa para 8 horas outra pessoa você marca para oito e quinze outra pessoa você marca para oito e meia outra pessoa você marca para oito e quarenta e cinco tá para que aquelas pessoas vão chegando no horário e entrem na entrevista porém Paulo e se eu quiser fazer uma seleção uma etapa da seleção com todo mundo junto uma uma dinâmica de grupo ali para saber quem é sai melhor aí sim você marca tudo para um horário só beleza ok fez ali a parte da entrevista a entrevista pode ser um pouco impessoal a fim de conseguir certo relaxamento do entrevistado e assim conhecê-lo melhor é necessário questionar as informações apresentadas no currículo e pedir detalhamento delas como experiência profissional adquirida escolaridade e cursos diversos para isso fazem-se perguntas abordando os seguintes aspectos vida profissional para verificar se o candidato já trabalhou quantas vezes mudou de emprego e quais os motivos da mudança sua experiência profissional preste atenção agora é imagine que eu recebo um currículo é e nesse currículo tem cinco experiências profissionais a pessoa tem 22 anos e já trabalhou em cinco empresas o que é interessante perguntar eu vou lá perguntar ela sobre a vida profissional você trabalha nessas empresas como foi sua experiência nessas empresas o que você fez o que você trabalhou e eu vou começar a perguntar para ela ela vai me dizer cara há uma coisa que eu tenho que refletir pô se essa pessoa porque que ela trabalhou em cinco empresas com 22 anos é muita empresa se ela fosse boa mesmo porque ela não ficaria muito tempo mais em uma empresa o que acontece ela vai me explicar eu vou sentindo se aquilo que ela está falando é verdade porque tem pessoas que na entrevista de emprego mente e você como avaliador como entrevistador tem que prestar atenção nisso saber se realmente as histórias casam se realmente está sendo verdade ou não ok então preste atenção nisso depois que você pergunta sobre a vida profissional da pessoa você vai perguntar também a vida escolar né e aí você pode fazer perguntas para verificar é se o candidato estuda se ele está se atualizando nunca queira contratar uma pessoa que não estuda que não se prepara que não se qualifica porque isso aí você vai estar realmente atrapalhando o crescimento da empresa entendeu as pessoas que você contrata para trabalhar na empresa tem que ser pessoas que estão sempre se preparando preste atenção se a pessoa que você vai trabalhar vai contratar realmente é uma pessoa que está sempre se preparando porque os desafios são diários dentro da empresa então tem que estar sempre evoluindo você também vai perguntar para a pessoa sobre a vida social é verificar se o relacionamento do candidato com a família e amigos é bom se possui bons hábitos no dia a dia então você pergunta para a pessoa como é esse relacionamento com a sua família você é uma pessoa que tem um relacionamento com seus pais né e aí você já percebe como uma pessoa age com as pessoas de casa com os amigos dela você é uma pessoa que gosta de muita bebida se gosta de muita farra com muita diversão entendeu é eu realmente não gosto de contratar esse tipo de pessoa que gosta que gosta de muita farra gostam de bebida porque as pessoas muitas vezes vai na farra no domingo por exemplo e na segunda-feira não é é mal no trabalho às vezes ela sai para a festa no meio de semana e na segunda-feira faz um mau trabalho entendeu então você evita certos tipos de comportamentos entendeu e você tem que estar alinhado com o seu perfil você vai perguntando coisas para aquela pessoa se coisas realmente que vai de acordo com o perfil que você quer certo então muito cuidado com relação a isso você pode verificar também a questão dos custos da pessoa quais custos que ela fez né por exemplo na minha primeira entrevista que eu fui o o entrevistador ele perguntou assim para mim eu lembro eu disse paulo eu tô vendo aqui que você fez vários cursos nas áreas de departamento pessoal auxiliar administrativo é que você sabe departamento pessoal aí ele me perguntou para poder explicar para ele e ele fazia contabilidade o cara MBA em gestão empresarial e aí eu tive que explicar para ele que eu aprendi então você também pode verificar se aquelas coisas que a pessoa colocou lá no currículo são verdadeiras porque as pessoas mentem no currículo e aí ela mente no currículo e você tem que verificar isso né saber realmente a pessoa está falando a verdade ou está mentindo beleza para você não contratar um gato com o lebre sabe o gato com o lebre sabe o que é gato com o lebre é o que é um gato falso é um gato falso então você não pode contratar uma pessoa errada fechou então vou ficando por aqui continua ainda falando sobre entrevista na próxima aula é daqui a pouco eu volte 1